Bem, alunos, vamos para um segundo exemplo aqui de problemas de máximos e de mínimos. Entre os retângulos de área igual a 64 metros quadrados, qual é o que tem perímetro mínimo? Então, o que você tem que começar fazendo? Faça primeiro um retângulo. Tá bom? Então, vamos chamar o comprimento de X e a largura de Z. Sempre que os alunos me perguntam, por que Z? Porque eu não uso o Y, porque a gente vai usar o Y como área daqui a pouco. Tá bom? Então, o perímetro, tanto faz, cada exercício a gente usa, nesse caso aqui, perímetro. Então, o perímetro é 2 vezes X, X de cima e X de baixo, mais 2 vezes Z. Correto? Então, está aí o perímetro. Muito bem. A área é dada por X vezes Z, correto? Então, a área, X vezes Z, já foi dada a área, 64 metros quadrados. Tá bom? O que a gente pode fazer? Eu posso isolar uma dessas variáveis. Ou X ou Z. Tanto faz. Correto? Vou isolar o Z para substituir e lá ficar só X, ó. Então, vai ficar 64 dividido por X. Substituindo ali, teremos que Y é igual a 2X mais 2 vezes Z. 2 vezes 64 sobre X. Y, portanto, é 2X mais 128 sobre X, correto? Posso, agora, fazer o seguinte. Vamos derivar essa função aqui. A derivada é, derivada de 2X é 2. E a derivada de 128 sobre X? Aí, aqui era melhor estar escrito assim. Deixa eu fazer aqui. 2X mais 128, X elevado a menos 1. Então, vai ficar mais menos 128. Estou derivando aqui o menos 1V e fica o menos 128. X elevado a menos 2. Que vai ser 2 mais, não, desculpe, menos já, né? Vou fazer aqui direto. 128 e jogo o X para baixo agora. X ao quadrado, tá bom? Muito bem. Fazendo Y igual a zero agora, teremos 2 menos 128 sobre X ao quadrado, correto? Tirando o mínimo, né? Teremos aqui... Não, fica mais fácil eu passar esse aqui para cá. Não vou precisar nem tirar o mínimo. Igual a 2. Multiplicando, inclui, ó. Sai mais fácil assim. 2X ao quadrado é igual a 128. X ao quadrado é igual a 128 dividido por 2, 64. X é igual a mais ou menos 8. Já que eu achei mais ou menos 8, vou fazer um cantinho aqui mesmo, tá? O estudo do sinal. Como o Y é positivo, com cavidade para cima, e aqui nós temos menos 8 mais 8, tranquilo? Aqui é mais, aqui é mais e aqui é menos. Muito bem. Como está pedindo o perímetro mínimo, eu tenho aqui antes negativo, depois positivo. Então, decrescente, crescente. Deu aqui embaixo vale mínimo, valor mínimo. Então, aqui me dá o ponto de mínimo. Então, o valor de X que me dá o ponto de mínimo é 8. Jogando aqui, Z igual a 64, dividido para o 8, Z igual a 8. Então, X igual a 8, e Z igual a 8. Como eu disse, normalmente o retângulo que se tem a área máxima e perímetro mínimo é o quadrado. Foi o que deu nesse nosso exercício aí. Tá bom? Então, está aí feito mais um exemplo de problema de máximo e de mínimo, usando a derivada. E aí ком Obrigado.